Olá meus amados, hoje é dia 24 de fevereiro e é tão bom estar aqui e dedicar estes poucos minutos nesta jornada com Jesus, Maria e José, acompanhando os relatos de São José nesta novena tão linda dos três meses com São José. Eu sei que graças serão alcançadas nesta oração, através da intercessão deste santo maravilhoso por cada um de nós que estamos aqui em oração. Iniciemos o dia 24 em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Logo no início desta novena, vamos fazer o nosso pedido a São José. Coloque neste momento a graça que você precisa alcançar das mãos poderosas e intercessoras de São José, junto a Jesus Cristo por nós. Peçamos o Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Um amigo fiel é um remédio de vida e imortalidade. Quem teme o Senhor achará esse amigo. Eclesiástico 6,16 Nossa casa estava limpa e arrumada. Marta vinha, pelo menos uma vez por semana, tirar o pó e abrir as janelas, para que ventilasse um pouco. Assim que entramos, Jesus correu de um lado para o outro, buscando conhecer o local. Maria disse então, aqui é a sua casa, meu bem. E ele respondeu, gostei daqui. E continuou correndo e pulando. Antes de descansarmos, Marta se encarregou de preparar o jantar. Então Maria e eu organizamos nossas coisas. Maria tocava cada objeto com cuidado. Parecia que ela estava se reencontrando com a própria história. Lembro-me de que, quando saímos daqui, ela ainda estava grávida. Não passou muito tempo e começamos a receber visitas de amigos que queriam saber o que nos havia acontecido. Foi muito bom poder estar entre eles novamente. Todos queriam ver Jesus e se admiravam com seu tamanho e sabedoria. E Maria e eu ficávamos muito envaidecidos. Algumas outras crianças apareceram apareceram e Jesus foi brincar com elas. Algumas mulheres eram amigas de Maria e ajudaram a fazer o jantar. Reflexão. Somente recebe visita de amigos quem não se fecha ao outro. A vida é muito curta para não desfrutarmos da companhia de quem amamos. Oração final para todos os dias. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e escolheste São José para ser o pai adotivo de Jesus e o guardião da Sagrada Família. Eu te louvo por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Senhor, é a tua providência que tudo rege. Eu creio que a minha vida e a de todos os meus familiares estão em tuas mãos. Cumpra-se em nós segundo a tua vontade. Deus Pai, eu te peço que São José seja o protetor da minha família e que por intercessão dele nenhum mal crie residência em nosso lar. Que ele olhe e vele por nossas necessidades e que nunca nos falte o sustento diário. Que o espírito de divisão jamais habite em nosso meio. Que em nossa casa reine a harmonia, a concórdia e o respeito e que essas virtudes possamos aprender com José, Maria e Jesus. Lembro-me agora dos membros da minha família. Diga agora os nomes dos membros da sua família. E os coloco no coração casto de São José, para que sejamos abençoados neste momento, durante toda a nossa vida e na hora de nossa morte. Eu confio, amo e espero, assim como teu servo São José. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Sagrada Família, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.